A fila quilométrica de veículos na BR-230, a conhecida transamazônica, mais uma vez pegou os condutores de surpresa em horário de pico. Era início da tarde de sexta-feira, quando condutores que seguiam o sentido Cidade Nova se envolveram em uma colisão na ponte do rio Itacaiunas. O conhecido engavetamento envolveu quatro veículos. Até o fechamento deste material, o trânsito seguia lentamente. Apesar do forte impacto da colisão, houve apenas danos materiais. Mas este não foi o único acidente registrado em Marabá na tarde de sexta-feira. Este outro, também registrado via celular por quem viu tudo de perto, envolvendo motocicleta e carro de passeio, ocorreu logo em seguida, no núcleo da Nova Marabá. E por pouco, não acabou em tragédia. A mulher que você vê em pé conversando com uma amiga, por pouco, não foi parar embaixo da caminhonete. Por conta da forte colisão, a mesma saiu rolando na pista. O que você vê em pé conversando com uma amiga, por pouco, não foi parar embaixo da caminhonete. O que você vê em pé conversando com uma amiga?